Olá Paulo, tudo bem? Boa tarde. Acabei de ler aqui o livro, né, sem terminar de ler a sua história. E assim, o que eu gostaria de considerar, que eu acho que me atraiu, foi mesmo o poder ter a oportunidade de ler histórias desse universo que a gente não tem muito à disposição, certo? Que não aparece muito. E eu acho que é muito bom descobrir outras possibilidades, entendeu? Ver outras situações, como é que elas se apresentam. E eu acho que a sua trama é muito boa. Gostei bastante de alguns personagens, né, do irmão do Gaios. É assim, alguém que me chama muita atenção, certo? Mas a sua história é uma história intrigante. O ar de mistério também é muito interessante, porque envolve bem todos os personagens. E a gente fica querendo saber um pouco mais, querendo sempre saber mais do que vai acontecer. O que é aquela história lá de Mônaco, o que é aquele momento ali de Mônaco, aquele momento inicial, o que realmente vai acontecer com todo mundo, né? Até onde nós vamos, os personagens vão parar. E a gente, o bom, é que a gente se sente também inserido. Uma coisa que eu gostei bastante da história foi que a história conseguiu inserir a gente nesse universo, né? Ela conseguiu nos levar. E a gente acaba aqui meio que vivenciando, né? E algumas colocações suas e descrições, né? E os diálogos, eles são diálogos que fazem com que nós sintamos, de alguma forma, a mesma emoção, né? Do que seus personagens, que os personagens da história estão vivenciando, passando, né? Então, assim, eu gostei bastante e é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho